Hoje é atualização de projeto, voltando às atividades normais, fi Tamo em São Mambaia de novo Atualização do projeto do Douglas, mano Olha isso, bebê Olha isso aí Cê tá doido, fi Ficou lindo, viu Chama na altura aí, bebê, chama na altura Salve, salve, galera, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada Então se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like E não deixa de comentar aí que ajuda demais, beleza? Vamos que vamos, solta a vinheta e vamos pro vídeo Chama! Olha ele aí de novo, fi Cê tá doido, motorista? Aí sim, moleque Que projetinho, hein, bicho Cê tá enjoado demais, velho Como é que cê tá, beleza? Saúde, mano Douglasão aí, dono da Spark Autossom Que é patrocinador oficial aí do canal, mano Valeu aí por ter vindo mais uma vez Mostrar esse projetinho, mano Quase que não vem, mano Quase que não vem, é difícil gravar o Douglas, mano Terminei Ele é enrolado, viu Terminei esse carro só pra poder vir gravar Falei, moço, vou finalizar esse tampão ali logo Porque... Vai dar bom Cerejinha do bolo, tá? É isso, mano Já ele já tava montado Quem segue lá no Instagram Viu que nós deu um rolezão aí com o som ligado Ele já tava montado há um tempo, né Só que ele não tinha sido terminado Porque... Dono de loja de som Não tem tempo pra mexer no carro, né, pai? Só no carro dos clientes mesmo Mano, top demais E vamos lá, velho Aqui é um vídeo de atualização É... Vamos falar aí primeiramente Pra galera que não assistiu o outro vídeo ainda Que bora é esse, mano? Que carro é esse aí? Mano, esse é um bora 2.0 2010 Manual Ele é aquele x-tudão, né? Que a galera fala que é o x-tudo, né, mano? É, é o de coleção É, mas o x-tudo já acharam Como diz o DJ Nitrox Ele é o x-tudo O x-tudo O bicho fala dele Mano, top demais Vamos dar um 360 nele aqui Pra mostrar pra galera O quanto que esse carro é zero, mano Esse é zero, mano Esse aqui é zero O cara que tiver vontade de ter um bora zero aí Já segue o Douglas no Instagram Porque no dia que ele anunciar esse carro aqui Você pode comprar sem medo, filho Que aqui é enjoado, viu, filho Com o carro Olha aí Pintura cromada Daquele jeito que eu sempre falo Cê tá doido, mano Ele é bonito, viu Olha só, velho Chama Aqui tá zero, filho Vamos lá, Douglas O que que foi feito de novo, mano Nesse carro aí A suspensão Colocou de meia na traseira agora Montou o som completo Colocou essas rodas aí Que era da Maroc Eu falei Já tava meio enjoado, né Eu falei Indo quieto com roda Só que eu acho que agora É o décimo primeiro jogo de roda Que vai pra esse carro Essas rodas aí Agora Vamos falar de modificação aqui primeiro Essas rodas aí Vamos começar pelas essas rodas Antes era da Maroc Agora essas rodas são as do I30, né, mano Roda do I30, 20, né Roda do I30 Que combinou demais E vocês sabem que eu sou fã Pra caramba Desses projetinhos Que você pega uma roda de uma marca E põe outro carro Que dá aquela polêmica, né, mano Todo mundo Gostou, velho Cê é louco Ficou sensacional E exclusivo, né, mano Um projeto bem exclusivo Nunca vi um bora com essa roda aí E o teu aí foi Melhor parte Você tá doido Que eu não tirei ela ainda Que eu já recebi muita proposta, velho Foi isso aí, ó Chego nos eventos Só tem esse carro com seus rodas Não vou falar que só tem esse, mas é muito difícil, velho Porque eu chegava era Botei a roda até de coroa nesse carro Aí chegando no campeonato Tinha mais dois bolas Do mesmo jeito que a minha roda Não é possível, não, mano Então o cara quando gosta de exclusividade é foda Você chega igual a mulher Mulher quando chega na festa E tem uma outra mulher com a roupa igual a dela, né, pai É a mesma sensação, filho Cê tá doido Mas ficou exclusivo demais Parabéns, viu, velho Cê é brabo nos projetos Ele é enjoadaço E aí, os pneus aí Estão com qual medida, mano? Quando eu peguei essa roda Ele veio com 205,30 e 20 Achei top Ficou lindo o carro Dia a dia, né? Tava me pegando roda demais Estragando pneu O carro muito duro Aí voltei com os 225,30 e 20 Massa Cê é louco E ficou, tipo assim Deu um stresszinho legal, né? Cê ainda consegue ver aqui a lateral da borda Mas preencheu e protege, né, mano? Porque pro dia a dia Eu entendo aí que os mais finos ficam mais bonitos Mas pro dia a dia não dá não, né, mano? Tem que ser um pneuzinho mais... Aí eu peguei essas rodas Cê já gravou essas rodas no outro carro Que era o antigo dono delas Primeiro Que era o lá daquela sala No branco, o galeguinho Ah, top Aí eu falei Que eu conversei lá no seu Falei Vem, vou buscar essas rodas, mano E eu chorando pra ele Pra ele me ajudar E ele Não, meu Deus Tanto dá Eu falei Vai dar assim, né? Vai negociar Fiquei no pé dele Uns duas semanas Até ele Falou Ah, mano Pega logo isso aqui E deu o negócio Mano, top demais E aí de suspensão aí, velho Ele tava com um conjunto de 10mm, né? Na outra E agora você fez uma atualização na traseira aí, né? Foi Eu ia colocar de meia na frente e na traseira Eu tava conversando com o menino lá Cheguei no centro e falei Eu ia colocar só na traseira Porque Fica ruim de regular pra caramba Criando ou não Eu já dei até as moscadas ali Da uma massagem Mas Mas Acontece, acontece E é melhor Até pra dar uma brincada Nos eventos Você não Você não dá aquela Sobe e desce Não é a frente, né, mano? É a traseira que desce, né? Aí meu carro também É só o compressor elétrico Eu falei Se eu botar na frente Eu vou queimar toda semana Porque Puxa Puxa muito compressor mesmo É Vocês tá ligado Que compressor tem vida útil, né, galera? Então Suspensão de meia Como a vazão de ar é muito alta Compressor elétrico passa mal, né? Tem que ser dois, três, né, mano? É porque eu não brinco muito Na etapa de fogo Mais fogo encosta Top Coloca aí a altura Pra nós aí A altura toda Todo alto Olha só Olha aí, mano Trenzão, né? Trenzão Fica doido até alto Até alto O carro fica bonito Isso é louco Top demais Agora a altura de rodagem É o compressor, mano O compressor dá uma interferência Alturinha do dia a dia, né, mano? O Douglas Desde o outro vídeo Dá pra ver que ele usa Uma altura mais conservadora Que não é É, né? Que aí você baixa Baixa demais Aí você sobe Sobe demais Aí vai até chegar na altura, né, pai? Suspensão de meia É essa pegada aí Isso é louco Top demais E pode jogar aí no chão, aí, mano Alturinha de exposição agora Ai, pai Você tá doido, motorista? Isso aí sim, filho O trem embaixo É bonito demais, né, velho? Agora vamos A sua especialidade, né, moleque? Vamos falar do som Do brabo, mano É, pra quem não sabe O Douglas É, eu já falei aí Ele é dono da Spark Spark Auto Som aí, ó É, até eu aqui, filho, ó Chama Chama Representando É Ele montou esse carro aqui Eu já Já vinha cobrando Vou abrir aqui, vou ver Desculpa aí A porta Full acrílico, né, mano? Bagulho full acrílico Pesado Coisa fina, mano É do dono da loja, né, pai? Tinha que ser, né? Você é louco Esse personagem aqui É o maguinho, né, mano? Isso Maguinho da Caverna do Dragão Se eu não me engano É Caverna do Dragão Se eu tiver errado É um desses desenhos Mais antigos aí, né? Mano, muito louco Demais, demais, demais O personagem E, mano Olha a qualidade desse madeiramento, filho Você tá doido Aqui ficou chique, viu? Vamos lá De som, pai O que a gente tem de som aí no Borão? A gente tem Não vai rolar de vocês verem Porque o celular É tão forte Que o celular não consegue ler Tu bota fé? Olha como é que fica o vídeo, mano É tão forte esse LED Que o celular não consegue ler O A luz que sai dele Olha lá, mano Você é doido Pode deixar nesse aí, mano Nesse aí, mesmo Esse LED que você colocou aqui Agora que você ligou É um LED 3D, né? Um neon, né? Esse aí é o funcionamento Que o pessoal tá fazendo agora Que é aquele Aquela fita neon que fala Aí a gente tira ela de dentro Daquela capa que vem de silicone E coloca ela Tipo pro lado de fora aqui, ó Das peças transparentes Pra dar o Bem aqui, ó Vocês podem ver que ela tá bem aqui, galera Essa linha azul aqui, ó É, ela Então com a porta fechada Fica o LEDzão pra fora, né, mano? Fica muito louco Liga lá, liga lá Só pra galera ver Vou filmar daqui, ó Vocês vão ver aí Fica tipo um filete ali na porta Ali, ó Que louco, mano Olha que bagulho doido Ó Filetinhozinho aí Isso é louco As atualizações, né, pai? As atualizações Muito louco E aí Pra gráfico São quatro caras pretas, né? Receitinha do bolo, mano Receitinha Rodstar Quatro caras pretas E de bateria O que você usa aí, pai? São duas baterias Moura de 105 amperes Que a gente fala também Tem uma usina de 240 amperes E uma bunda de 3 mil Pra tocar o 69 Mas consegue abrir a mala aqui Pra não mostrar? Olha o tampão, filho Tampão todo no acrílico também E é acrílico que não acaba mais São umas oito camadas de acrílico Quantas camadas de acrílico aqui, mano? Ah, se eu falar pra você aqui Eu nem falei pra contar Mas só contar aqui, ó Uma, duas, três, quatro Quatro camadas de acrílico no tampão, filho Você que curte um acrílico aí Fiz um trampo um pouquinho mais simples, né? Porque aqui ainda fica Pra dar manutenção no compressor Pra poder também não ficar tão quente, né? Aqui tem o Salva-vida aqui dos colega, né? Aí Você põe aí a mangueira Pra encher pneu Bota pra limpar o carro também A pistolinha de batear Massa Pra ter acesso aqui Fica uma cara, triângulo Tudo aí, né? Top Que aí fica Acaba que não perdeu tudo, né? Do porta-mala Ainda tem um pouquinho de porta-mala Pros lados aí Fechado Influencia muita coisa, né? Com certeza É isso mesmo Carro-sedã, geralmente A galera não faz muito colorido Nada aqui na mala Por conta disso Perde o porta-mala inteiro, né? E não abre, né, mano? Você acaba não abrindo É uma parada que Meia à toa que você gasta Fazer aquela tampinha, né? De acrílico Aí você dá mais uma caprichada Fazer o lateral de acrílico Ao redor da caixa Um negocinho mais Top Mas É louco Eu não quero morrer tão jovem Mas também não quero viver tanto tênis Isso é tudo nosso Isso é tudo nosso Vagabundo Só o palo Isso é vete Não carece Depende dinheiro Pra tirar uma onda Aqui Couto Minha lombra De planalte Nascer Vagaba Dois horas Da quebrada Esculpira Mas o posto não Muito gira E quem comanda Rodindo de parte Devagar Veneno que atrai E por um golpe Te trai Para longe As histórias Que contam Não sobrevive Porque Vou fazer o que É aprender A se lembrar Falar menos Com o coração Porque o errado Já tem Você quem atira E também morre Com o colchão Com o rio Com o telonês Com o colchão Com o telonês Com o colchão Vocês viram aí A tocada brava O carro sedã E dá muito grave Mano Foi feito alguma coisa Para ele Abrir Tipo geralmente Eu já vi um carro Embora que eu gravei Que ele abriu ali A parte do tampão Do Rodrigo É Um preto Mais ou menos isso Só é cortar do meli Eu cortei Nem em questão De que ia dar mais grave Mas é pelo barulho Da lata Não ficar batendo No tampão Não ajuda um pouco Para passar Passar o som Mano Sensacional E moleque Você sabe Que a gente tem Essa tradição Aqui no canal De mandar aquela mensagem Então fica à vontade Pode falar o que você quiser Mano O negócio que eu vi Esses dias Eu estava vendo Pensando Reparando Você quer uma coisa Bota na sua cabeça Pensa Fala Fala assim Poxa Até o final do ano Eu vou Comprar um carro Vou montar E tal coisa Se esforça Que dá certo Fica caladinho Comenta com muitas pessoas Porque Sabe como é Acontece Acontece Depois você vê o trem Pronto É Esse carro ainda ia fazer Tanta coisa nele Só que por outros projetos Até mesmo lá para a loja Eu desisti Até mostrei para você Ia botar as rodas Ia fazer um negócio Diferente Ele ia vir Ia ser o carro Um dos mais exclusivos Do Brasil Esse carro Ia botar o teto solar Da Tiguan Nesse carro O povo até criticou Pô, o carro tem até 3 de nós Vai cortar Falei, vamos Projeto é projeto As rodas Ia colocar Do 10W4 Modelo que não tem na rua Ia ser um tranco Fora do normal Para colocar aí Mas ia ficar Ia vir Enjoado O bagulho Mas vocês aguardam Que vai ter um projetinho Que está vindo também Já está tendo a mente Na verdade É isso aí, moleque É certo Que é o final do ano Também está na rua E vai vir brabo Eu sei qual é Mas eu não vou falar não É surpresa É surpresa Mano, parabéns Mais uma vez pelo carro Parabéns pelo som, né mano Você que é Que faz o som e tal Sabe que eu admiro demais O trampo Não, o 12 Hoje é patrocinador do canal Não é porque Ele me dá Alguma coisa de graça Não é Não é isso, mano Eu fechei com a Spark Porque os moleques São da quebrada, mano E são bons pra caramba, mano Olha o trampo dos caras, pai Isso aqui, ó Realmente Se você É porque Não sei se vai dar pra passar por vídeo, mano Se tu ver o trem pessoalmente Você pira, mano Qualidade total É, os moleques esforçados Trabalham, mano Estudam a parada, né pai Pra vir de um jeito O pessoal lança A gente corre atrás Faz É isso aí É isso mesmo Agora, ó Botar todo mundo aí Pra fazer um negócio Todo mundo no Instagram do Edu No navio de quebrada Pra ver se a gente monta esse polo Até o final do ano, vai Uai, segundona Segundona Ó Já tá marcado Você sabe que tá na sua agenda lá Não, vamos fazer surpresa Vai ser só assim, ó Vai vir daquele jeito Vou gravar tudo, mano Quando for montar o polinho Eu vou fazer um documentário De tudo que vai ser feito Igual esse carro aqui, mano Vocês estão ligados Vai vir te estudão E eu vou fazer tipo um documentário Brabão, bem produzido Pra gente fazer a Passa a passo, mano Madrugada quando a gente tá na loja Lixando a acrílica Vocês acham que eu não vou? É, meu irmão O bagulho é louco Mas, véi Parabéns Fico feliz demais em ter a Spark, né Tu como parceiro aí Porque eu sei que vai ser Amizade Amizade total, mano Com certeza Isso aqui não é só coisa Acho massa demais Isso é igual o Danilo, mano O Danilo Alves falou no vídeo dele Carro, mano, é o pretexto, né, pai A gente gosta de fazer Amizade mesmo Curtir e tal O carro é só pretexto, mano Muita coisa que a gente segue Que a gente coisa, eu tava vendo Não é nem questão de dinheiro Não é questão de status, véi É amizade, véi Questão de amizade Muita coisa que eu conquistei Porque a verdade que eu faço É a galera do ramo, assim Se ajudando Eu acho essa massa pra caramba Com certeza Moleque Finalizar aqui Nós vamos terminar esse papo ali no off Mano Se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Segue a Spark Vou deixar o Instagram aí Segue a Spark Segue o Nave de Quebrada também Que direto eu vou lá na Spark E baixa o preço lá de tudo lá, mano Pra galera fazer os trem Faz altas promoções Zona Braba lá Eu trabalho em conjunto No Instagram E com os patrocinadores Então se você não segue Já segue lá Que é só notícia boa, pai Então tamo junto É nóis E isso aqui, bebê, ó Isso aqui é Nave de Quebrada Um abraço Tchau 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 Tchau